Oi, não tá aqui no carrinho não? Cadê o neném do papai? Onde que foi? Aqui ele! Aqui ele! Oi! O neném? O que você tá fazendo aí, rapaz? Quem mandou você descer do carrinho? Ahn? Quem mandou você descer do carrinho? Ahn? Dá pra mãe? Me filha! Só tomar as coisas que ele tá na mão já começa uma pirração Dá tchau! Dá tchau pra vovó! Tchau!